Bom dia, vlog! Mais um dia começando, segunda-feira por aqui. Tô no meu momento da manhã, meu momento de conexão, que é algo inegociável pra mim. Então, eu tô aqui com a minha água, que eu não abro mão. E, é claro que tem também o quê? Meu cafezinho, né? Hoje é só um cafezinho mesmo, não vou tomar super coffee. Mas, ainda tô em êxtase por tudo que foi vivido aí, esse final de semana. Desde sexta que eu fiquei em função, tudo que eu fiz. Se você não tá entendendo, volta o último vídeo pra que você entenda. E, hoje é segunda-feira, né? Então, daqui a pouco eu vou lá na loja, eu já vou os itens de decoração. Depois eu tenho que comprar alguns produtos de limpeza pra casa. Aí, eu volto a trazer em casa e vou para os meus atendimentos do dia. Porque, hoje, é dia de trabalho normal. E, é óbvio que eu vou trazer vocês comigo. Que vocês vejam aí meu dia, tudo como que vai ser. Então, bora lá comigo. Eu acabei de ter o meu momento de devocional. Amo café com Deus Pai. Tem vídeo aqui no canal, já, sobre ele. Agora, eu vou pro meu momento, o livrinho da gratidão. Onde eu escrevo todas as coisas pelo qual eu sou grata. E, vamos lá, né, gente? Passei mais um cafezinho. A louca do café ataca na segunda-feira. E, agora, eu vou devolver as coisas. Olha como é que tá o carro. Banco rebatido. Vamos lá. Vamos devolver as coisas e começar a maratona do dia. Móveis entregues. Agora, partiu comprar produtos de limpeza pra casa. Eu gosto de ir numa loja que é especializada, sabe? E sai bem mais em contos valores. Vou ver se eu consigo filmar lá pra vocês. Então, partiu. E, no fim, foi impossível mostrar na loja. Porque tava caindo em temporal. Fiz tudo na correria. E, agora, eu já tô chegando em casa. Mas, já mostro tudo o que eu comprei. Ó, essas aqui foram as coisinhas que eu comprei. Um litro de vinagre. Um litro de sabão líquido. Dois amaciantes. Esse aqui é desinfetante. Bicarbonato. Multiuso. Detergente. Sapólio. E, tipo, vanish. Olha só. Tudo que eu comprei. Deu total de R$154,77. E, não adianta, gente. Eu já fiz todas as comparações. Tipo, de mercado. O mercado dessas lojas sempre sai muito mais em conta. Até mercado, tipo, atacadão, assim, ó. Não adianta. Sai muito barato. Tanto que eu comprei bastante coisa que quase dá um aí pro mês. E foi R$150,00. E produto de limpeza é algo bem caro, né? Então, recomendo. Fica a minha dica aí. Eu, quando eu falei que tava caindo o mundo, eu vou mostrar pra vocês. Como tá caindo o mundo real aqui na minha cidade hoje. Olha isso. Sério. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Mas tá chovendo demais, demais, demais. E o vizinho ali que tem uma piscina com barco? Olha isso, gente. Coisas que você vê na minha vizinhança. E eu, acabei de almoçar e vim pro escritório. Peguei um chocolatinho desse aqui, ó. Zero açúcar. Bom. Pensa no chocolate, é gostoso. E agora eu tô me preparando. Tô aqui já com o meu balde de água do dia. Porque... Daqui a pouco eu já tenho atendimentos. E agora, tarde... Na verdade, eu ia pra clínica atender, mas me avisaram que tá tudo alagado. Lembra que eu mostrei pra vocês, né? Que tava uma chuva bem forte. E a cidade simplesmente tá alagada. Então, eu vou ficar em casa. Vou fazer todos os atendimentos online. E é sobre isso. Não dá pra sair de casa. Um monte de bairro sem luz, sem energia. Meu Deus. Que loucura. Fim dos atendimentos. Já são... Cinco e cinco. Não sei se vocês vão conseguir ver. Cinco horas e cinco minutos. E eu tô morta de cansada, gente. Meu Deus. Desde a manhã, a hora que eu acordei, eu não parei. E a chuva continua. Eu vou... Tirar minha maquiagem agora. E vou fazer sabe o quê? Algo que eu tô zero vontade. Mas eu vou pela disciplina de fazer o que precisa ser feito. Que é o quê? Trocar de roupa. Colocar uma roupa de treino. E ir pra minha bike. Então, bora tirar a maquiagem. E partiu se cuidar. E eu poderia fazer tudo isso de maquiagem. Porém, eu prefiro fazer sim. Porque eu sou bastante quando eu faço bike. E eu tô usando essa água micelar aqui, ó. Eu ainda não falei. Não fiz resenha dela. Porque eu ainda tô testando. Apesar de que eu já usei bastante dela. Mas eu ainda estou aí com algumas considerações. Que eu quero ter certeza pra trazer a minha opinião sobre ela, sabe? Então, eu sempre realmente que eu vou trazer uma resenha pra vocês aqui no canal. Eu realmente testo bastante. Pra ter bastante certeza. Se realmente aquele produto é bom ou não. Enfim. E gosto muito de usar esses algodão assim, ó. De limpeza de neném. Porque ele é maior. Daí um eu consigo ir dobrando e já limpo todo o rosto, sabe? E é isso. Agora partiu tirar toda a maquiagem. Partiu bike. E depois não sei ainda sobre jantar, o que faremos. Minha vontade era de deitar e dormir hoje. Eu tô cansada. Mas bora, bora ver. Primeiro, ombros por partes, como diriam, né? Primeiro bike. Depois a gente vê o resto. Eu saí da bike e o que eu resolvi, no mercado, comprar um macarrãozinho que eu dou vontade de comer esse aqui. Fui rapidão lá, comprei. E aí tô fazendo um hambúrguer pro Caio na airfryer, mas olha a fumaça que tá fazendo, gente. Olha isso. Nunca aconteceu. Peguei o exaustor. Nem sei se vocês estão me escutando direito. Mas é sobre isso. E aqui coloquei uma agulha pro macarrão e vou fazendo uma comidinha bem rápida e bem prática. Macarrãozinho com essa linguiça fininha, que é essa aqui, ó. Da Seara. Nada muito saudável, mas é o que me deu vontade pra jantar hoje. Gente, que caos. Olha a fumaceira que tá. Olha a cozinha inteira nessa fumaça. Nem sei se vocês estão conseguindo ver direito. Contra a luz assim, ó. Caramba. Que loucura. E a nossa jantinha ficou pronta. Nada saudável, mas delicioso. Jantinha feita, banho tomado, pijaminha, cama cheirosa. Uma campanheira aqui. E outra campanheira aqui. E agora eu vou assistir um pouquinho de vídeo ali no YouTube. Depois eu vou pro meu momento de leitura. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Uma mulher segundo o coração de Deus. Seja uma mulher especial segundo o plano de Deus pra você. E eu tô amando. Muito, muito bom. Bom, gente. Efetivamente. Agora eu vou dormir. Então, me despeço do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Curtir aqui embaixo. E é isso.